Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e nesse período em que estamos em isolamento social, um desafio se nos apresenta, se podemos assim falar. Como bem aproveitarmos o nosso tempo? Como evitarmos que vibrações de depressão, vibrações de desistência se apossem do nosso íntimo? Já que no ar existe essa situação da inconformação, da dificuldade, da acomodação. Então, os diferentes recursos que a espiritualidade apresenta vão chegando até o nosso coração. Um deles é através da mídia. A nossa Rádio Rio de Janeiro, ela é, não digo nem colaboradora, colaboradora é muito pouco. Ela é uma elaboradora desse processo de preenchimento da nossa mente, de impregnação do nosso campo mental, com mensagens edificantes e reconfortantes. Mas, as casas de espíritas também estão se movimentando, cada uma do seu jeitinho, aprendendo, expandindo, para que a gente só fique distante fisicamente. Mas, emocionalmente, espiritualmente, vibratoriamente, estaremos vibrando juntos. E, nesse momento, a nossa Casa de Leão Deni, ela vai promover um congresso, o 11º Congresso Espírita. E, no dia de hoje, a gente vai aproveitar para trazer alguns companheiros, trabalhadores, colaboradores, para nos explicar o que é o congresso e como ele vai acontecer. No primeiro momento, teremos a nossa Mônica Caires, que, juntamente com a nossa Mônica Pimenta, são as coordenadoras, mas as gerais, geral, né? Que coordenam, de uma forma geral, esse evento. Bom dia, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Mônica e gostaria de convidá-los a assistirem o 11º Congresso de Estudos Espíritas, Dia 26 de julho, a partir das 9 horas, no Centro Espírita Leão Deni, somente pela internet, no site www.ceud.org.br. Estudaremos temas gerais sobre ciência e a filosofia espírita. Na dinâmica do encontro, teremos, no primeiro momento, os estudos com os grupos, através dos links que estarão disponíveis no site do CELD. Espiritismo e Arte, Vida e Obra de Deolinda Morim, Espiritismo e Meio Ambiente, Mulheres Espíritas, Espiritismo e Ciência, Grupo de Valorização da Vida, Espiritismo e Ufologia. Acesse o site do CELD, www.ceud.org.br. Entre na página do encontro e clique no link que estará disponível. Baixe sua apostila gratuitamente para acompanhar os grupos de estudos. Evangelizações de bebês, crianças e jovens também estarão disponíveis na página do CELD. É só acessar o link de acordo com a faixa etária. No segundo momento do nosso encontro, logo após os estudos com os grupos em suas salas virtuais, teremos dinamizadores respondendo às perguntas dos internautas. Haverá interação pelo chat. Participem, dê o seu like, se inscreva no canal do CELD e ative a notificação para que vocês possam receber palestras, seminários, congressos e cafés literários do Centro Espírita Leão Deni. Convidamos toda a família para participar de uma manhã de estudo e interação, onde, como disse nosso amigo Espírito Vitor, a ideia de Deus entende de maneira mais fácil a doutrina de amor trazida por Jesus, que veio trazer a humanidade para um outro patamar de sentimentos. Coloquem a ideia de Deus como pano de fundo de vossos estudos e sairemos com o coração mais fortalecido para continuar nessa jornada que se chama evolução. Aguardamos vocês. Até lá! E agora, a nossa irmã Nadir, ela vai falar para nós sobre o congresso, mas que trata das mulheres espíritas. Vamos ouvi-la? Bom dia, ouvintes amigos da Rádio Rio de Janeiro. Me chamo Nadir e sou do Grupo de Mulheres Espíritas e participo do 11º Congresso de Estudos Espíritas do Centro Espírita Leão Deni. Neste ano, estaremos estudando o sétimo capítulo do livro Recordações da Mediunidade, da médium Ivone do Amaral Pereira, cujo tema é Amigo Ignorado. Você sabe quem é esse amigo ignorado? Além desse amigo, temos outros amigos também ignorados por nós muitas vezes. Se não sabe, venha estudar conosco e conhecê-lo. Com este título, Ivone vem nos mostrar como muitas vezes somos ingratos com esses amigos. Neste capítulo também, estaremos estudando sobre a descendência de Ivone, a sua infância, os ensinamentos e exemplos recebidos dos pais, o convívio com o próximo, a experiência mediúnica e os perigos da mediunidade sem disciplina. Todos nós sabemos que Ivone Pereira foi um exemplo de médium segura. Por quê? Ela estudava a doutrina regularmente, ela lia os bons mestres que deixaram muitos ensinamentos para nós, os pesquisadores, os pesquisadores. Então, vem estudar conosco. Vamos aprender um pouco mais com Ivone Pereira? Esperamos por todos vocês no próximo domingo, dia 26 de julho. Até lá! Agora é o nosso querido Ricardo, nosso amigo Ricardo, que também terá um convite para todos nós. É o trabalho de Espiritismo e Ufologia. E vai falar sobre nós, sobre a presença de extraterrestres no passado, muito além do exílio. Vamos lá, Ricardo? No 11º Congresso de Estudos Espíritas, o grupo de estudos sobre Espiritismo e Ufologia apresentará o tema A Presença Extraterrestre no Passado, muito além do exílio. Estamos conectados com outros seres do nosso vasto universo? O tema vai abordar a civilização egípcia, hindu, a família indo-europeia, o povo de Israel e a China, com base nos livros A Caminho da Luz, nos capítulos 4 a 8 e no livro da Gênese, capítulo 11, itens 33 a 50. Suas histórias, suas características através da doutrina espírita e os aspectos ufológicos. Na questão 176 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, depois de haver encarnado em outros mundos, os Espíritos podem encarnar neste sem que jamais aqui tenham estado? Os Espíritos respondem, sim, do mesmo modo que vós em outros planetas. Todos os mundos são solidários, o que não se faz num, faz-se no outro. Assim ocorreu com os povos degredados de Capela. Eram antagônicos e encarnaram na Terra ainda antagônicos. Com o decorrer dos tempos, se desenvolveram e se espalharam geograficamente em busca de melhores condições de vida pelo continente africano, Oriente Médio, Sudeste da Ásia, Oceania e Europa, onde estabeleceram bases para o que seria mais tarde a família indo-europeia. Interessante lembrar que essas migrações fomentaram um desenvolvimento mais acentuado pela maturação do corpo humano, além de um salto mais efetivo no ponto de vista da capacidade intelectual. Nesse intercâmbio entre as chamadas raças, que atualmente é um termo em desuso, nossa ciência hoje diz que só existe uma única raça, a raça humana. Então, a solidariedade entre mundos permite a inter-relação entre povos diversos. Mas essas relações não se esgotam nas migrações e os mais adiantados, tecnologicamente, transferem seus conhecimentos através dessa relação. O que não se faz em um mundo, faremos no outro, como também estabelecemos relações que não se perdem, nem mesmo nas migrações. Estas e outras informações serão colocadas no 11º Congresso de Estudos Espíritas, através do site do CELD, no domingo, dia 26 de julho, de 9 às 12 horas. Esperamos por vocês. Até lá. Nossa casa também tem um trabalho com o Grupo de Valorização da Vida. E este ano, esse grupo vai falar exatamente sobre o trabalho. E quem vai nos dar essa informação é a nossa irmã Rita. Com a palavra, Rita. Olá, amigos. Meu nome é Rita. Faço parte do Grupo de Valorização da Vida, o GVV, que estará presente no 11º Congresso de Estudos Espíritas do Centro Espírita Leão Deni, no próximo dia 26. Ao longo desses anos, temos estudado o livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Este ano, queremos convidar a todos para uma reflexão sobre o tema trabalho, que é o capítulo 7 desse mesmo livro. Nossa proposta, como objetivo geral do estudo, é compreender que o trabalho é uma lei da natureza, que auxilia o nosso processo evolutivo, como espíritos imortais que somos, promovendo o desenvolvimento da inteligência e o amor de servir. Para melhor conduzir o nosso estudo, criamos três objetivos específicos, que são, primeiro, entender como o trabalho era visto no passado e como isso se reflete nos dias atuais. Segundo, refletir sobre as variadas formas de trabalho, em especial o trabalho-ação e o trabalho-serviço e suas características. E o terceiro, valorizar o trabalho à luz do Evangelho de Jesus, como parâmetro de atuação firme e constante, a ser observado no nosso cotidiano. Amigos, nós preparamos esse estudo com muito carinho, ao longo de um ano, para apresentá-lo no Congresso e esperamos poder contribuir para que o trabalho seja compreendido não apenas como uma necessidade de prover o sustento material, mas principalmente como ferramenta de evolução do Espírito. Aproveitamos para lembrar uma particularidade do livro Pensamento e Vida. Emmanuel nos informa que ele é uma cartilha estudada na espiritualidade pelos Espíritos que estão se preparando para reencarnar. E por isso mesmo, ele aborda aspectos comuns a todos nós quando estamos vivendo a experiência no corpo físico. Então, amigos, contamos com a assistência de todos. Participem. E muito obrigada pela atenção. E nesse tempo, já falaram que nós temos que reinventar. Temos que usar a nossa criatividade. E tem gente falando assim, mas eu não tenho inspiração. Como é que eu faço isso? Bem, a nossa companheira Clenir vai representar o grupo de estudo sobre Espiritismo e Arte. E o tema vai ser exatamente sobre a inspiração nos tempos modernos. Com a palavra, nossa irmã Clenir. Bom dia, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Clenir Luca, eu sou coordenadora do Encontro de Espiritismo na Arte e estou aqui para fazer o convite para que vocês possam estar no domingo, dia 26 de julho, junto com todos nós através do canal do YouTube do Centro Espírita Leão DEMI e iremos abordar o tema Inspiração nos Tempos Modernos, Inspiração Científica, Inspiração Idealista. E o objetivo desse estudo é compreender a inspiração como um processo pertinente à lei de reencarnação. Entender que há três grandes etapas na evolução da inspiração. A iniciação, o trabalho e o progresso. Refletir sobre a importância da influência dos espíritos idealistas desencarnados inspirando os cientistas da Terra. Analisar que a inspiração quer venha da personalidade ou do ideal divino é a forma que concretiza a arte. Entender que a inspiração é um procedimento da luz divina. Também iremos entender como é o processo da arte no espaço. Em que consiste a inspiração em nossa época? e também por que o desabrochado da inspiração é parcial sobre os mundos? O que você entende por inspiração pessoal? Por que a centelha criadora atinge apenas o cérebro? E concluir que no dia em que os cientistas descobrirem por intuição ou pela inspiração a fonte das correntes que animam o universo o ideal divino estará pronto para refletir sobre a terra. Um bom dia para todos vocês e esperamos contar com a presença de vocês junto com todos nós do grupo de Espiritismo na Arte. Um bom dia! E teremos um estudo mais ou menos bebezinho. É o estudo é o primeiro ano que vai ser apresentado é o estudo sobre Espiritismo e Ciência e esse estudo é coordenado pela nossa querida irmã Rita Rita também e o tema desse ano é Passagem do do princípio inteligente pela série Animal. Rita fala pra gente um pouquinho e até nos conta o segredo de onde é que surgiu esse encontro. Espiritismo e Ciência do Centro Espírito Leão Deni o grupo está no seu primeiro ano de estudo estará se apresentando junto ao Congresso de Estudos Espíritas da nossa casa. Esse grupo ele é originário do grupo Espiritismo e Tecnologia que esteve junto ao Congresso por dez anos. E nós vamos estar dando continuidade ao estudo do livro A Reencarnação do autor Gabriel Delany especificamente esse ano nos capítulos três e quatro deste livro que estaremos que temos como título do nosso encontro a passagem do princípio inteligente pela série Animal. Mas se cabe também a gente esclarecer que não se tem como prioridade nesse estudo o aprofundamento científico mas a reflexão com base na doutrina espírita sobre o nosso desenvolvimento moral. E sendo assim entendemos que a evolução do princípio inteligente não poderíamos iniciar o nosso estudo sem a dimissão da ideia de Deus. Esse Deus Pai esse Deus Criador esse Deus Educador e assim nós convidamos a todos para estarem conosco no domingo no dia 26 de julho das 9 às 12 horas diretamente pela internet no CELD ao vivo no canal do Youtube. O nosso estudo está dividido em quatro partes quatro temas que nós temos o tema básico Deus Criador o tema 1 as teorias da evolução o tema 2 capacidade cognitiva nos animais e o tema 3 a evolução do princípio inteligente passando pelos animais. Na conclusão nós vamos concluir que os animais constituem uma etapa importante do processo evolutivo que leva à formação do espírito imortal filho de Deus. Esperamos vocês é no próximo domingo às 9 das 9 às 12 horas no canal do CELD ao vivo pelo Youtube. Venham estudar conosco vai valer a pena. Amigo nesse período a gente está se emocionando muito com o aparecimento de golfinhos de baleia parece que a natureza está até se atrevendo a aparecer de uma forma mais exuberante já que havia a reclusão e a gente passa naquela posição do grande predador. E aí o que o espiritismo tem a nos dizer acerca desse meio ambiente? Temos também esse estudo o espiritismo e o meio ambiente. Esse ano o tema será Deus o homem e o meio ambiente. E vamos ter a palavra de uma companheira muito querida da nossa que é a nossa Rosângela Ferreira. Com a palavra você, Rosângela. Bom dia, Deusa. Bom dia aos ouvintes da rádio Rio de Janeiro. Meu nome é Rosângela Ferreira e eu represento o Estudo Espírita do Meio Ambiente. Esse ano estudamos o Grande Enigma de Leão Deni o capítulo 7 A ideia de Deus e a experimentação psíquica. Afirmaram os benfeitores espirituais a Allan Kardec que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Do ponto de vista puramente material podemos parafrasear os benfeitores da codificação e afirmar do átomo ao homem tudo se encadeia. E sendo uma cadeia de um ponto ao outro qualquer agressão a uma parte desta cadeia afetará de algum modo o homem pois tudo se encadeia. Nos desmandos do homem contra a natureza quem será também atingido mais tarde é o próprio homem. Analisemos. Polui-se os rios e em breve tempo escasse-se a água potável. Desmatam-se as florestas e todo o clima sofre alterações que prejudicarão a humanidade com as secas ou com as enchentes. Polui-se os mares e perde-se fontes de alimentação e lazer. Caçam-se indiscriminadamente os animais e quebra-se o equilíbrio biológico. Não nos esqueçamos que um dia disse Jesus olhai as aves nos céus olhai os lírios nos campos. Por extensão podemos concluir que só olharemos aves nos céus e lírios nos campos se cuidarmos do meio ambiente. Começando tal empreendimento em nossa casa e na vizinhança não desperdiçando e realizando ações que no fim redundarão em proveito ao meio ambiente. A ideia de Deus liga-se a todas as noções indispensáveis à ordem à harmonia à elevação dos seres do meio ambiente e da sociedade. Nossa casa também mantém um estudo de alguém muito valioso e talvez pouco estudado pouco valorizado pouco conhecido que é o nosso irmão Deolindo Amorim. Jornalista escritor espírita grande estudioso alguém respeitabilíssimo pelas suas opiniões sempre apoiadas na doutrina espírita na pesquisa no estudo e esse ano nós teremos quando se fala do espiritismo e os problemas humanos sobre a máquina e a fé e a nossa irmã Jane vai falar um pouquinho para nós sobre esse momento de estudo. Bom dia meus irmãos e irmãs queridos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro meu nome é Jane e estamos aqui para fazer um convite no próximo domingo dia 26 do 7 de 2020 o Centro Espírita Leão Deni estará realizando de maneira virtual mais um encontro dessa vez o 11º Congresso de Estudos Espíritas poderemos escolher entre sete temas qual iremos estudar dentre esses temas teremos a máquina e a fé desenvolvido pelo grupo Vida e Obra de Deolindo Amorim e aí perguntamos qual a relação do espiritismo com os problemas humanos qual o paralelo que podemos fazer entre a máquina e a fé podemos contextualizar o tema a máquina e a fé para os dias atuais as nossas ações exercem influência no progresso social qual o papel da educação nos fenômenos sócios culturais mais uma vez convidamos a todos a estudarem conosco até lá muita paz assim companheiros todos nós estaremos convidados para no dia nesse próximo domingo 26 de julho de 9 às 12 horas no site www.ceud.br site ao vivo ou no youtube quando a gente tem o canal do celde para entrarmos nessa sala para nós para mim uma grande novidade porque a gente entra e vão direcionando as salas que a gente vai para o estudo que a gente quiser assistir é uma excelente oportunidade de exercitarmos o nosso livre-arbítrio de aprendermos coisas novas e de termos um domingo e uma semana repletos de conhecimento que é luz que é cura que é esperança que será alegria em nossas vidas todos nós estamos sendo convidados e convocados para esses momentos de amor cristão todos bem vindos queridos muita paz e até o próximo programa se Deus quiser Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia programa conversando sobre a mediunidade Música 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 Música